Olá pessoal, hoje... Senta que lá vem a história! Hoje nós vamos ver a historinha Coelhinho Zezé em Cadê Todo Mundo? Texto da professora Jane Prado Este é o Coelhinho Zezé Ele mora numa toca perto de uma escola Zezé gostava de observar tudo o que acontecia na escola A alegria da criançada o contagiava De vez em quando ele espiava até a explicação da professora Coelho esperto gosta de aprender Os dias passam e o Zezé não vê ninguém Ele está com saudades e está preocupado também Cadê todo mundo? Perguntou o Coelhinho com o coração apertado O gato Dedé apareceu Zezé perguntou Cadê Dedé? Cadê as pessoas? Você viu alguém? O gato respondeu Não! Eu não vi e nem ruídos ouvi Zezé se despediu e seguiu adiante O rato Noé apareceu O rato Noé apareceu Zezé perguntou O rato Noé, cadê as pessoas? Você viu ou viu alguém? O rato respondeu Não! Eu não vi e nem ruídos ouvi E nem cheiro senti Zezé se despediu com tristeza e seguiu adiante O cachorro Lele apareceu Zezé perguntou Cachorro Lele, cadê as pessoas? Você viu, ouviu ou sentiu cheiro de alguém? O cachorro respondeu Não! Eu não vi, não ouvi Não senti cheiro e nem gosto sentir Aliás, faz tempo que não encontro alguém para dar umas boas lambidas Zezé se despediu e chorando seguiu adiante Mas uma coruja passou por ali e viu Zezé chorando Quando soube do motivo de sua tristeza A coruja abriu as asas Abraçou o coelho e levou para uma janela de uma casa Ela explicou que as famílias estão temporariamente em suas casas Protegendo-se de um vírus que poderia deixá-las doentes O coelho olhou na janela daquela casa e seus sentidos despertaram Ele ouviu o som das gargalhadas Sentiu o cheiro E imaginou o sabor do bolo saindo do forno Ele percebeu também o afeto no toque de carinho entre pais e filhos Seus olhos viram uma família feliz A coruja disse O vírus vai passar E o amor entre eles vai ficar Zezé ficou tranquilo ao saber que os humanos estão se cuidando Ele vai esperar Esse vírus malvado vai acabar Enquanto não passa Zezé vai brincar com seus amigos Dedé, Noé e Lelé Ah, e tem uma nova amiga também Qual será o nome dela? Ei coruja, qual o seu nome? Perguntou o coelhinho Pode me chamar de fé Respondeu a coruja Os dois amigos seguiram adiante Que a fé também entre em nossa vida Despertando em nós seu verdadeiro sentido Siga adiante com esta amiga Através da janela da alma Ela vai te mostrar um mundo bem melhor Acredite, tudo vai ficar bem Beijos da tia Nusa Tchau Tchau Tchau